Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Reda Direta e hoje nós vamos começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e, é claro, muita mudança. Acredite, Deus planejou uma vida dessa para você. E, por favor, compartilha esse vídeo, dê o seu like, é muito importante para mim, tá? Escreva, compartilhe. Bem, hoje nessa história nós vamos falar sobre a ferramenta que o inimigo mais usa. Então, vem comigo, tá? Descubra nesse vídeo uma ferramenta poderosa que o inimigo usa para cairmos em suas armadilhas. Ouviu o choro incensante de uma criança, às vezes pode ser algo desesperador. Mas existe uma tática antiga e infalível para cessar esse incômodo. Sim, vou falar para você sobre o chocalho. Sabia? Sabia que ele parece um objeto mágico, o chocalho? Chocalho? Pronto. O bebê e a criança para de chorar na mesma hora. A criança fixa os olhos, encantada com aqueles movimentos do barulho e as cores. Tudo chama a atenção dela. E nós precisamos também ficar atentos, pois o diabo também tem usado dessa estratégia para atrair a atenção de muitas pessoas nesse mundo. Ele sabe que nós nos movimentamos e nos movemos em direção àquilo que vamos e somos seduzidos por aquilo que chama a atenção. O mundo trabalha com as cores, luzes, cortinas de fumaça, tudo objeto de atrair a atenção das pessoas. Muitas vão ao delírio com um show pirotécnico e são tomadas de uma emoção que, por fim, não lhe mudará em nada. Quem nunca se decepcionou com uma roupa que, na vitrine, vestia um manequim, rodeava de jogos de luzes, parecia ser a melhor roupa, a roupa maravilhosa. E quando levou para casa, vestiu e não era nada aquilo que os seus olhos visualizavam. O diabo é que a sua mente imaginou que o brilho desse mundo é enganoso e, por trás dele, escondia-se a verdadeira intenção do diabo, que quer desviar o ser humano do foco mais importante, a salvação da sua alma. Nos dias de hoje, existem inúmeras ferramentas que rompam a atenção da gente. E toda hora e todo instante vão tentando tirar os nossos olhos daquilo que realmente importa. Muitas pessoas estão hipnotizadas e embriagadas com os assuntos desse mundo, que não se importam com a sua salvação, só querem saber da curtição. Então, este é o jogo do Satanás. Observe, esta é uma serpente chamada Cascavel. Sabe aquela serpente Cascavel? Vou falar aqui para vocês, pertinho do vídeo. Eu vou contar uma história dessa serpente também, que tudo tem a ver no contexto desse vídeo. Essa serpente se chama Cascavel. Aquela Cascavel que tem chifres, né? Sua habilidade é se camuflar entre a areia do deserto. Pode colocar aí no Google. Deixando apenas visíveis os pedaços da sua cauda, como uma isca, para atrair a presa que lhe servirá de alimento. Não demora muito e é um lagarto curioso, aparece atraído pelo movimento do seu chucário. E a chifruda ataca numa velocidade incrível, não dando nenhuma chance da sua presa escapar. É exatamente assim no mundo em que vivemos. O pecado vem disfarçado daquilo que a pessoa mais é atraída. O diabo nunca irá se apresentar na figura de chifres e cauda, intridente, na mão. Você pensa que ele é burro? Claro que não! Ele vai te atingir através do seu ponto mais fraco. E todo mundo tem o seu ponto fraco. Ele vai se mostrar de uma forma sedutor, sedutora, atraente, mas quando atrai a sua presa, revela a verdadeira face. É a intenção que é arrasar, acabar com você, com a sua alma. Há caminhos que os olhos de algumas pessoas aparecem ser a melhor opção, mas ao final elas verão que esse caminho levou apenas à sua morte. Só existe uma forma de não se deixar levar pela estratégia do mal, que é ocupando seus pensamentos com as coisas de Deus. E se esvaziando das deduções desse mundo, das tentações desse mundo, o ser humano tem jogado fora o seu precioso tempo, com as coisas que nada lhe acrescenta. Por isso, tome muito cuidado, pois o chocalho do diabo já levou e tem levado muitas pessoas à profundeza do abismo. É isso que eu quero falar para você. Tenha cuidado para que o chocalho não te leve para o abismo. Não caia em tentações, caia em dente da palavra de Deus. Até o próximo vídeo.